Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilli, no vídeo de hoje se confere mais uma aventura de Rush, meus amigos, e vamos de volta no servidor BR Revolution, tentar fazer, né cara, mais uma comunidade, mais uma casa, servidor The Wipe, esses servidores que não são oficiais costumam ter muitos wipes um atrás do outro, cara, infelizmente o servidor brasileiro oficial Face Punch São Paulo foi exterminado, parece que a própria empresa Face Punch, que faz o jogo, deixou de lado, o servidor BR, infelizmente, esse é um problema constante aqui no Brasil, os servidores são estáveis, não tem a mesma infraestrutura, sofre ataque, é foda, cara, mas vamos ver se a gente retoma essa situação aí mais pra frente, se eles voltam com o servidor oficial, mas enquanto isso, vamos nas comunidades, vamos nos modificados, e vamos que vamos, galera, tá vendo aquele globo ali na frente? Tem muita base por ali, eu vou tentar fazer minha casa por aqui, por aqui perto, tem umas pedrinhas aqui, tem umas árvores ali, e vou começar a fazer minha base aqui pequena, como sempre, aquela base primária, e depois eu vou vendo se eu faço ela, se eu melhoro ela naquele mesmo lugar, ou se eu vou pra outro lugar, pra fazer uma base melhor do que aquela, tá? Lembrando que esse servidor aqui vai ter wipe na semana que vem, então, vamos aproveitar ao máximo, eu vou catar algumas coisas aqui, pra pegar, fazer a casa, já tem alguns aprendizados de arma, não, de arma, não, ainda não tem, mas o blueprint eu tenho de algumas coisas ainda, de seringa médica, etc., mas eu vou lá depois, catar mais coisa, pra explorar o mapa, e vamos começar a catar, deixa eu ver, pra lá pra direita tem árvore, pra cá, aqui tem árvore pra direita, vamos catar material ali, tem pedra aqui também, deixa eu ver aqui, deixa eu pegar a pedra primeiro, depois eu vou pra árvore, pra garantir logo, que depois vai que eu não acho a pedra, não sei, mas vamos lá, cara, eu sinto muita falta de jogar em servidores oficiais, justamente pela questão de ter muita gente nova entrando, e o jogo fica mais equilibrado, e tal, mas o lance de jogar em servidor modificado também é legal, porque eles tem um wipe mais rápido, então, você tem a, vamos dizer assim, a chance, entre aspas, de ter uma base legal, num ponto legal, não esperar um mês pra ter wipe, mas ter wipe mais de 15 em 15 dias, fica melhor, deixa eu pegar uma basezinha aqui, caralho, botaram uma pedra ali, tipo um iceberg, é isso mesmo? Caralho, tem um iceberg no jogo, deixa eu ver, deixa eu fazer só uma madeira aqui, pegar a madeira, fazer um martelinho, que isso, cara, que louco, que foda, vamos lá, deixa eu fazer, não, ainda não, precisa de mais pedra, precisa de mais pedra, não peguei o suficiente, bom, deixa eu só mostrar pra vocês o iceberg, eu vou coletando material aqui na frente, pra montar a base, vamos só chegar ali pra frente pra dar uma olhada, vamos já avaliar aqui, bicho da piruleta, tem bastante material por aqui, galera, dá pra fazer a base por aqui perto, eu não conheço esses vizinhos aqui, mas espero que eles sejam bons com a gente, pra não nos matar, olha aqui, galera, iceberg mesmo, meu irmão, que foda, ficou muito bem feito, show de bola, cara, mas tudo bem, vou catar material nessa região aqui, e quando tiver tudo pronto, eu mostro a casa pra vocês, continuo coletando materiais aqui na região, tava noite pra cacete, peguei madeira, agora vou botar esse porquinho, cadê você, já avalii, velho danado, já foi, tem gordura, gordura é pra fazer a fornalha, né, tô morrendo de fome, cara, já nasci na merda, passei a noite inteira coletando material, acabei não me preocupando em comer nada, meu Deus, que perrengue, ah, já avalii ali, tem um urso, caralho, tem um urso, tem a porra toda aqui agora, calma, vamos pegar esse aqui primeiro, calma, tem um urso ali, aí, sim, galera, olha o urso ali, enorme, bom, prepara aqui, ó, mais uma, mais uma, bancada, aqui, vamos dar ele, pula, 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 vai, pega esse urso agora, vem urso maldito, vem urso maldito, vem que eu tô preparado pra você, cara, vem que eu tô preparado pra você, vem que eu quero tua carne, eu tô morrendo de fome, cara, vem, vem, o regresso, é o regresso, ah, vem, morre, na cabeça agora, na cabeça agora, toma, danado, essa carne, tô com fome, cara, eu só queria tua carne, teu corpo, peludo, delícia, só que não, faz logo a fogueira, acende a fogueira, pronto, bota logo a carne pra queimar, bota logo a carne pra queimar, queima, bota aqui, bota mais dois pra cá, pra queimar mais rápido, beleza, vamos nessa, cara, recuperando um pouco a vida aqui, vocês tão vendo, né, cara, sempre que tem um wipe, é aquele perrengue do começo, você tentando sobreviver, ao clima, à fome, e depois você tem que sobreviver aos ataques de players, ai meu Deus, é a vida do Rust, cadê a carne, carne, come essa carne gostosa, isso, mais, eu quero mais, isso, que delícia, mais, pronto, maravilha, cara, maravilha, show de bola, acho que eu vou fazer minha casa por aqui, galera, o que vocês acham, tá razoável, não tá, esse cantinho aqui, eu fiz a fogueirinha, tá razoável, eu acho que tá razoável, tem madeira e tal, vamos fazer logo, a nossa base aqui, de madeira, deixa eu pegar o material que eu preciso, deixa eu apagar esse fogo aqui, pra não, pra não, pronto, apagar esse aqui, pra não gastar tanto, o bicharado tá fazendo barulho danado agora, pega a madeira, vamos lá, fazer uma, opa, o que que eu li na frente, é um animal, pensei que era um player, já ia ficar no trauma, traumatizado aqui, fazer um martelo, vamos caçar aqui, é o cachorro, é o cachorro, bicho louco, vem cachorrinho, toma danado, ai meu Deus, ele corre pra caralho, vem, cadê você cachorro, cadê você cachorro, cadê o cachorro, caralho, eu tô vendo o passe dele, ele tá aqui embaixo, ah, mentira que ele tá aqui embaixo, ai caralho, tá aqui embaixo, pula caralho, ai meu Deus, quase que eu morri, filha da puta, tô sangrando, faz a bandagem, cacete, cachorro maldito, ah, bandido, bandido, quase que eu morri pra você, hein cachorro, safado, nossa senhora, que perrengue, cadê a carne, deixa eu comer logo, nossa cara, come essa carne logo, pra recuperar a vida, ah, cachorro, cara, às vezes é um cachorro mais perigoso, do que o lobo, do que o urso cara, meu Deus, o bichinho, fica escondido ali embaixo, camuflado, danado, pronto, beleza, peguei o tecido, peguei a gordura toda deles, tem árvore aqui, mas não importa agora, deixa eu pegar um pouco de madeira, vamos deixar cozinhando mais um pouco de carne aqui do, do urso, bota aqui, cadê, vamos dividir isso aqui, irmamente, pronto, bota madeirinha, um pouquinho só, um pouquinho de madeira, liga, bora, beleza cara, agora vamos fazer a nossa estrutura aqui no chão, pra começar bem, vou fazer uma casa muito pequena, 4x4, pra começar, aqui tem espaço, aqui tem espaço, aqui tem espaço pra crescer, aqui, aqui, vai ser aqui então, pronto, 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 depois a gente vai pra outro lugar cara, preciso passar um lugar aqui, pra não passar, pra não morrer a noite, né, ninguém quer morrer assim, de bobeira, aqui, aqui, bota madeira, parede, pronto, 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 maravilha, agora a gente vai fazer a porta, cadê a porta, faz logo a fechadura, faz logo a porta, maravilha, vou precisar de uma, de uma caixinha aqui, de madeira, pra guardar as coisas, enquanto isso, deixa eu pegar mais, pegar a carne aqui, de urso, deixa eu comer ela, maravilha, deixa eu apagar essa fogueira aqui, pra não, pra não desperdiçar, pegar um pouquinho de madeira aqui, a casa tá ficando quase, já tá ficando formatinho, né, casa podre ali, de madeira, vagabra, tô sem pedra, pra poder fazê-la forte, mas pelo menos a gente já começa, com madeirinha aqui, e já caça pedra logo na sequência, só pra ter uma casa, aonde morar, sabe, não quero, passar frio, nem fome, nem perrengue, mais uma noite, cara, quase morrer, de bobeira, comer mais uma carne, mais uma, pronto, maravilha, a porta de madeira, tá ficando pronta, a porta de madeira, tá pronta, deixa eu destruir isso aqui, pra ninguém, conseguir pular, vai, beleza, pega a flecha, maravilhas, faz a porta, faz a fechadura, bota, tranca, faz uma chave, bota a caixa aqui do lado, já tá pronta a caixa, vai ficar pronta agora, bota a caixinha aqui, depois a gente resolve em algum lugar, bota uma caixeta aqui, aqui no cantinho, bota logo uma cópia da chave, aqui dentro, caso a gente morra, uma cópia, agora deixa eu fazer uma cama, pra não andar mole, se eu morrer, já nasci aqui, certo, o que que eu posso continuar a fazer agora, posso fazer a fundação, melhorar a fundação, melhorar as paredes, tem madeira pra isso, creio que sim, só não fiz ainda, o armário, preciso de mais madeira, pra fazer o armário, legal, então deixa eu fortalecer logo isso aqui, pra não dar mole, não, beleza, já sei, eu vou pegar mais madeira, e fortalecer daqui a pouco, então galera, já volto aí com mais material, cara, tem uma torre imensa, do lado da minha casa, eu não tinha ligado nisso, tomara que os caras sejam bonzinhos com a gente, e nos poupem nessa, de uma qualquer invasão aqui, cara, eu tô pegando pedra agora, pra poder fortalecer logo com a paz e com pedra, pra ver se dá, a gente poupa madeira, já bota logo pra pedra, e aí vai mais rápido, deixa eu pegar mais tanta pedra aqui, eu não sei quantos que precisa, acho que são 300, de cada pedra, pra poder fazer em cada parede, então ali são 4, 8, já precisava de mais ou menos, aí, 2 mil pedras, mais ou menos, algo do tipo, é mais ou menos isso, mais 2 mil e 400 pedras, pra fazer, só a parede, opa, uma gazelinha, uma gazelinha, uma gazelinha, calma aí, calma aí, não posso desperdiçar a oportunidade assim, vem gazelinha, vem gazelinha, vem viadinho, vem, vem viadinho, vem viadinho, opa, tomou uma, morreu? 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 já morreu, fraquinho você, hein gazela, dá teu couro, dá tua gordura, comida, tá? maravilha, vamos lá cara, temos cento, temos pouca pedra ainda, pra fortalecer, vamos catar mais aqui, do lado, tô ouvindo barulho de helicóptero, na região, vamos segurando aqui, deixa eu achar mais pedra pra cá, tem pedra aqui, tem madeira aqui também, maravilha, minério de metal, o que que temos aqui? pedra tá aqui, vamos catar 2.400 pedras, pra gente poder, fortalecer logo, as paredes, e a fundação, com pedra cara, pronto galera, consegui coletar bastante material, aqui pra nossa, primeira parte, da casa, peguei bastante pedra, agora vamos em frente, fortalecer ela, deixa eu entrar aqui, fecha a porta, vamos fortalecer logo, essa casinha aqui, estamos com 3.000, e poucas pedras, tá legal, vamos lá, aqui, parte pedra, 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 papel, e tesoura, pedra, maravilha, fechamos a primeira parte aqui, com pedra, gira, agora vamos lá galera, temos quantas pedras ainda, para a fundação, aqui, e aqui, faltou mais umas, pouquinhas pedras, tudo bem, não tem problema, vamos fazer logo, nosso armário, de ferramenta, e na sequência, já bota logo a cama, para garantir aqui, o lugar, ao sol, garante logo essa cama, maravilha, casa, ok, maravilha cara, deixa eu guardar algumas coisas aqui dentro, que eu puder para guardar, comida, minério, pedra, a gordura, já sei cara, eu tenho que fazer a fornalha, são duzentas pedras, não são? Duzentas pedras, para fazer a fornalha, mas a fechadura, cadê a fornalha? Fornalha grande, fornalha, fornalha, duzentas pedras, e cinquenta combustíveis, de baixa, sei lá o que, vamos fazer o combustível, são dez, aqui são quarenta, quarenta e oito, pronto, dá para fazer, vamos lá, antes, deixa eu fazer uma cópia de chave, aqui dentro, para andar merda, já está a chave, vamos fazer mais uma, mais uma, ferramenta, aqui tem que ser de pedra, cara, tudo bem, vamos pegar mais pedrinha, pedra, ai meu Deus, o urso voltou para me matar, caralho, faz, faz a fundação, urso, filha da mãe, urso maldito, vem, vem danado, vem, eu quero você, caralho, ficou bugado, ficou bugado, não, está voltando, está voltando, corre, ai caralho, ai, está atacando, como assim, está atacando aqui, caralho, filha da mãe, bandido, morre bandido, morre bandido, caralho, safado, toma danado, morre bandido, caralho, quase que ele me atacou ali, de novo cara, quase que eu morri ali de novo, melhor dizendo, ah safadão, essa gordura toda aí, vai, segundo urso, meu Deus, quanto urso nessa região, cara, quebrou a porra da, da ferramenta, vamos de pedra aqui, foda-se, vai de pedra, pronto, nossa cara, para cadê minha bandagem, nossa, que danado, quase foi dessa vez, quase rodei de novo ali, esse urso safado, bom cara, deixa eu botar aqui, tem mais um animal ali, eu estou sem flecha para matar, tá, tudo bem, espero que não seja urso, não, não é urso, ok galera, fiz minha fornalha, fornalha está pronta, maravilha, cadê, bota ela aqui, pronto, fornalha está feita, joga ali a nossa minério, cadê, bota aqui o minério, uma dica aí, não sei se vocês já sabem, eu aprendi há pouco tempo, se você dividir, mais ou menos, em porções iguais, dessa forma aqui, você consegue, fazer, muito mais rápido, você consegue fazer, muito mais rápido, queimar muito mais rápido, o metal, e fazer, minério de ferro, três vezes mais rápido, cara, é uma dica boa, quer dizer, eu aprendi há pouco tempo, não sei se vocês já sabiam, vamos lá, fazer uma roupa de couro, aqui para mim, para não ficar pelado, com os peitos de fora, pegar essa carne de urso, queimada aqui, porra, queimada é sacanagem, cara, está queimando tudo, pronto, pega aqui, beleza, galera, estou achando, que eu vou ter que ir lá para cima, naquela torre, tomara que não tenha player, porque eu estou sem arma, para me defender, para pegar madeira, está vendo que lá em cima tem madeira, para cá não tem muita madeira, vamos ter que ir lá para cima, cara, pegar mais madeiras, para fazer o nosso segundo andar, da casa, e junto com pedra, e vamos seguir em frente, cara, o começo é perrengue mesmo, vamos sim, olha a torre de Mordor, torre de Mordor, meu Deus, vamos devagar, não tem ninguém na região não, espero que não, espero que não tenha ninguém, vamos passar por aqui, tem mais árvore para cá, e vamos caçar madeira, olha que uma torre imensa ali, galera, meu Deus, tudo bem, deixa eu botar logo o poncho de, de animal, para dar uma proteção de cor aqui, para não ficar com o pé de fora, porque a gente é uma mulher, o nosso boneco é uma mulher, nossa boneca, pega madeira aqui, ali atrás tem pedra, beleza, galera, quando eu catar todo recurso, eu volto lá para casa, e mostro para vocês, bom galera, consegui pegar bastante recurso, muito recurso mesmo, tem outro lobo ali agora, tem muito animal nessa região, consegui pegar bastante recurso, para a nossa casa, agora vamos lá, dar uma empada, no segundo andar da casa aqui, para poder justamente, deixar ela mais forte, para dar mais madeira aqui, ok, vamos lá, cadê, piso, pronto, 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 opa, burro, aqui é para subir, cacete, pronto, tampo de madeira, maravilha, fecha aqui em cima, show de bola, agora vem aqui de madeira, pedra quer dizer, madeira, e madeira, cadê aqui, galera, fizemos nosso primeiro chalé, olha que confortável, não é mesmo, essa luz entrando aqui do nada, bugado para caralho, a luz está vindo aonde, do sol, eu sei, mas em que lugar, que tem essa abertura, para ter tanta luz assim, não sei, não importa, bom, galera, está pronta a nossa primeira casa, nosso primeiro chalé, na verdade, agora vou até fazer uma porta melhor para ela, vou fazer uma fechadura eletrônica, vou fazer uma porta de chapa, de metal, e vamos em frente, meus irmãos, se você está gostando do vídeo do Rust, se você está gostando da série do Rust, deixa aquele like, porque na próxima vez, nós vamos nos aventurar, para o globo, cadê o globo, cara, eu vou fechar agora aqui, mostrando para vocês, cadê a porra do globo, está aqui, ali na frente, galera, o globo nos aguarda, o globo nos aguarde, muito obrigado, galera, pela presença, fiquem bem, deixa aquele like, se está gostando, e se inscreva no canal, um forte abraço, valeu!